Já ouviram falar no aplicativo Omegle? É aquele aplicativo onde você loga e, aleatoriamente, pessoas entram em chamadas de vídeo com você. O próprio algoritmo do aplicativo randomiza o tipo de gente que vai trocar ideia com você por alguns segundos. Então você conhece pessoas diferentes, de países diferentes, localidades diferentes. Agora, vamos supor que você deixe essa ferramenta na mão do seu filho. Ele está lá, olhando, conversando com pessoas distintas, acabou o tempo com uma, vai para a próxima. E essa próxima é Minha Califa. Ele, o seu filho, com seus colegas, ao invés de desconversar, porque não conheceria uma mulher de filmes adultos, atriz, pelo contrário, os garotos reconhecem ela. E olha no que dá. Minha Califa! Minha Califa! Minha Califa! Minha Califa! Oh my God! Oh my God! Minha Califa! Meninos de talvez 10 ou 11 anos, todos reconheceram Minha Califa. O dano da pornografia chegou em nossos garotos. Esse tipo de informação deve espantar quem vem de fora desse mundo e não conhece um pouco sobre qual é o dano dos filmes adultos na cabeça de jovens garotos, inclusive jovens adultos. Mas já há pesquisas levantadas, inclusive no livro Your Brain on Porn, o seu cérebro na pornografia, em tradução, colocando que a idade de introdução a filmes adultos, hoje, nos Estados Unidos, chega a 8 anos de idade. Pois é. E o maior dano que esse tipo de conteúdo pode causar na mente de um garoto é a dessensibilização ao sexo real. Porque a pessoa acostuma, desde a 10 na idade, a o sexo artificial dos ângulos absurdos das câmeras de estúdio, filmados em HD, 4K, enfim, inclusive com corpos irreais, órgãos genitais completamente artificiais e exceções. E você acaba se comparando e comparando o seu desempenho com essas cenas, inclusive ferindo autoestima, ego e prejudicando performance do homem quando uma mulher real, que de longe tem os mesmos equipamentos, iluminação, contexto e estímulos que um filme desse proporciona no nosso cérebro. Ou seja, o seu cérebro está sexualizado. E como dessexualizar o seu cérebro? Sabendo que o acesso constante e profundo a esse tipo de conteúdo gera links com depressão, rompimento de relacionamentos e traição, e também desfunção erétil. Você acaba quebrando o seu mecanismo de esforço e recompensa, achando que o seu celular e os cliques e logar naquele site vai te dar um benefício. Então você acaba indo para o caminho mais fácil de se relacionar com o sexo oposto e conseguir a satisfação sexual, que é o que? Buscar ao pornô. E já falamos aqui que o pornô começa com o simples e logo depois você está se aprofundando em buscar cada vez mais estímulos, porque o comum, o sexo comum retratado ali, depois de alguns meses consumindo, ou talvez até só semanas, não é o bastante para estimular o seu cérebro que busca por novidades. Então você acaba se aprofundando, inclusive, em perversidades, em perversões ainda maiores e mais degradantes. E, senhores, foi há alguns anos atrás que eu escrevi Pornografia é a morte da masculinidade, um artigo meu onde reúno informações, links para artigos científicos e comprovações estatísticas para livrar cada vez mais o homem da pornografia. E no último ponto desse artigo eu escrevo um passo a passo para que você, se sentir que está se aprofundando nesse tipo de hábito, possa praticar recuperação por conta própria, com exceção se você já estiver em nível de vício. Nesse nível, apenas com terapia. Não há artigo ou dica rápida que irá te livrar disso. Mas você que percebe que está começando a sair do controle desse tipo de hábito seu, acompanha comigo. Ponto 1. Fuja da ocasião. Já viu aqueles grupos onde você está inserido, onde as pessoas compartilham livremente microtrechos de filme pornô, ou memes pornográficos, ou coisas do tipo? Ou aquele grupo seu de WhatsApp, ou Telegram, ou qualquer outra rede social que coloca links mais ocultos, meio que quase um tráfego de um tipo de pornografia um pouco mais degradante, ou links proibidos, ou coisas do tipo? Pois é, você precisa fugir de todas as ocasiões. Inclusive fazer uma limpa, o que eu chamo de detox digital, dos seus ambientes online, pra você começar a frequentar ambientes online saudáveis. Não falamos que o ambiente muda a pessoa? Isso é verdade no ambiente físico, de balada, festa, lugares que você não é muito bem-vindo, e também online, que vai começar a fazer com que um dos dois vença, ou a sua vontade, ou a tentação do ambiente. E se você permanece do ambiente, é porque o ambiente está te vencendo. Você até tá ali, mas às vezes coloca ali um clique, clica ali, clica aqui. Seu dia-a-dia, inclusive, tava focado no trabalho, no estudo, não tinha nada a ver com peito, bunda, mulheres semi-nuas. Bastou você entrar no grupo dos amigos, um deles coloca uma foto, um vídeo provocante, um trecho pornô, e você, putz, nem tava pensando nisso. E esse vídeo ativou o meu gatilho. E lá vai você, para o site X, e para a masturbação. Por isso que o homem que tá tendendo ao vício precisa sair das ocasiões. Eu sei que é complicado você, no meio social, ficar dando uma de chato, certo, puritano, entre aspas, e dizer simplesmente que não gosta de vídeos e links assim. Então, basta silenciar aquele grupo ali, que você sabe que é tolerante a esse tipo de comentário, e de link, vídeo, e simplesmente não frequentá-lo mais. Vai saindo a francesa, tá ligado? De lado, deixa quieto. Melhor do que você ficar anunciando que irá sair, vai tornar você um cara inconveniente, e etc. Basta apenas não mais frequentar e falar com seus amigos no privado. Ah, e fugir da ocasião também vale para aquelas páginas de rede social que vive postando foto de mulher, seminua, ou influencer fitness, que mais posta foto, seminua, do que o treino, ou dica de treino. Então, descurta páginas que possam fazer você ter uma recaída baseada no estímulo visual. Dica 2. Mude os móveis de lugar. Isso é para você que tem uma certa liberdade de mudar os móveis de onde você está, e pode mudar a mesa do lugar, a cama do lugar, o armário, porque a nossa mente associa a organização do espaço a certos hábitos. Pensa comigo, quando você chega em casa, está cansado, está com a mochila nas costas, você sabe exatamente onde colocar o tênis, onde jogar a mochila, onde jogar a jaqueta, porque você sabe onde fica inconscientemente o sofá, a mesa, a cama, onde pisar, onde começa ou termina o tapete. Então, a organização do seu ambiente condiciona você aos mesmos hábitos. É por isso que muitos, inclusive, têm dificuldade de fazer exercícios em casa ou estudar em casa. Preferem ir para lugares públicos focados só naquela atividade, porque quando em casa só lembram de descansar, dormir, relaxar, fazer aquela atividade fora de casa, dá um estímulo de ir com uma missão e terminar o que tem que ser feito. Portanto, se você quer se livrar ou está recaindo ou quer levar a sua resistência a um outro nível, mude os móveis de lugar. Aonde você lê, onde você estuda, a cama, a disposição dos móveis, guarda-roupa, roupa, enfim, isso vai ser um passo para ajudar você a quebrar o ciclo de um hábito. Próximo, tolerância zero. Se você está no precipício, não fique testando a sua vontade que nesse momento está fraca para esse tipo de hábito. Tudo aquilo que eu falei em relação a ambiente virtual, você deve levar com tolerância zero. Nada de, ah, só um grupinho aqui, ali, eles falam bobagem, mas a galera é legal e tudo mais. Bom, se você está querendo se livrar desse hábito e que pode levar você a um vício, você tem que ser contigo tolerância zero. Isso é muito comum em ambientes como alcoólicos anônimos ou aqueles que fumam compulsoriamente. Você não pode sequer sentir o cheiro do cigarro ou um golinho de pinga que você volta a ter a recaída. É o mesmo com a pornografia. Lembrando que a pornografia muda a configuração bioquímica do nosso cérebro. Você não está mais pensando normalmente. Você está agora com estímulos muito sensíveis. Qualquer coisa faz você recair. Penúltimo, amizades virtuosas. Para onde as suas amizades te levam quando propõem saídas? Para a balada? Para o barzinho com música ao vivo? Com mulheres seminuas? Com shortinhos? Tudo isso vai fazer com que você, quando olhe o estímulo visual no ambiente que você se propõe a se entreter, acabe ficando na vontade. Se você voltar para casa no 0x0, vai ser pior ainda porque você vai estar hiperestimulado, chegou em casa com as mãos abanando e vai inevitavelmente recorrer a esse tipo de site adulto e a masturbação para se aliviar. Porque naturalmente você está com os hormônios elevados demais devido ao ambiente de pregação que você foi colocado. Então não é apenas o ambiente virtual como eu comentei que vai estimular você. Como eu disse antes, o físico também. Então tenha amizades virtuosas que não coloquem você em situação de tentação. Que não fique enviando para você links ou pequenos memes com mulheres seminoas ou piadas sexuais. Tudo isso vai despertando em você ao longo do dia que não tinha nada a ver com aquele assunto em um ambiente de gatilho que vai fazer você voltar, ligar e acessar quando chegar em casa no conforto do seu lar. Pois é. Por último, liste suas paixões. Você não troca a pornografia por nada. Tem que colocar um hábito no lugar. De preferência, um hábito que faça você gastar energia e ocupar a sua mente. Seja tocar alguma coisa, instrumento musical. Não é qualquer coisa não, tá? Ou talvez uma academia, arte marcial, enfim, algo que ocupe a sua mente. O que você gosta de fazer? O que você tem evitado fazer que a pornografia tenha ocupado esse espaço na sua vida? É o momento de colocar em prática. Percebe que amizades virtuosas, ambientes e hobbies já se comunicam entre si? Amigos virtuosos vêm de ambientes melhores. Ambientes melhores baseados nos hobbies que você tem paixão em fazer. Seja ensaiar com a banda, com amigos, música, seja academia, trilha, corrida, enfim, uma coisa interligada à outra. E se todos os seus amigos têm essa mente mais degenerada quanto à pornografia, significa que ou eles estão em vício e precisam de ajuda, ou que você precisa se mudar de ambiente para não se tornar igual a eles. Bem, tá aqui alguns passos para livrar não só você, jovem adulto, mas você, mais velho, que caiu nesse tipo de situação. Ah, e em relação a mudar coisas de lugar, qual é o ambiente em que você mais tende consumir a pornografia? Muito possivelmente, como boa parte, deve ser naquele fim de noite, deitado no quarto com o celular na mão. Tá bem fácil de acessar, certo? Que tal começar a mudar isso de lugar? Coloque o seu celular distante quando for dormir, troque por um livro ou uma leitura leve, enfim, de espectador a distância, celular a distância, leitura leve e a sua noite vai começar a ser reconfigurada para não usar o fim de noite como um alívio para frequentar sites adultos e até mesmo se masturbar nesse processo. Nunca é tarde para salvarmos a nós mesmos e pararmos com hábitos negativos. Link do meu artigo aqui na descrição. Sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Compartilhe esse vídeo importantíssimo. Não só alerta para os pais, mas para nós mesmos como homens em desenvolvimento. Até a próxima.